Olá, boa noite. Reforma polêmica. O Panorama discute hoje as mudanças nas leis trabalhistas que entram em vigor neste fim de semana. Vamos saber qual a opinião de empregados e empregadores sobre a nova realidade e o que dizem os especialistas sobre o futuro das relações de trabalho no país. Vamos falar também sobre a expectativa para o último dia do Enem, quais os conteúdos e as dicas dos professores para quem vai fazer as provas e como diminuir a ansiedade na véspera do exame. Veja também, professores estaduais decidem manter greve que já dura mais de dois meses e as atrações do Natal Luz de Gramado. A reforma trabalhista sancionada em julho entra em vigor neste fim de semana. O assunto é polêmico. Enquanto as centrais sindicais criticam as mudanças, os empresários comemoram. Os trabalhadores querem recolher 1 milhão e 300 mil assinaturas, o que representa 1% do eleitorado brasileiro. O objetivo é anular através de projeto de lei e de iniciativa popular a reforma trabalhista. Em plenária de mobilização da Central Única dos Trabalhadores, os representantes sindicais consideraram o texto que passa a vigorar amanhã um retrocesso nas relações de trabalho. Será que é moderno ganhar menos? Será que é moderno trabalhar de forma intermitente, ficar em casa esperando que eles chamem para pagar umas horinhas? Aliás, a reforma tem um aspecto fundamental. Ela legaliza fraudes. O Ministério Público é claro nisso. Com as dúvidas sobre a constitucionalidade de pontos da lei, os trabalhadores também denunciam o enfraquecimento da justiça do trabalho. Porque eles endureceram as regras sobre o acesso à justiça do trabalho para impedir que os trabalhadores possam cobrar ou, na dúvida, examinar uma pauta que ele possa desconfiar que ele tenha sido lesado. Eles criaram regras impeditivas, podendo, inclusive, o trabalhador ter que pagar as custas do patrão no processo trabalhista. O Cinde Lojas diz que os empresários do comércio comemoram a reforma como uma modernização da lei para contemplar novas relações de trabalho. Mas indica que está sugerindo cautela para a aplicação dos novos modelos. Temos debate, bastante debate sobre isso, mas nós acreditamos que em seis meses, de seis a oito meses, as coisas devem estar bem mais esclarecidas e mais tranquilas para se tomar as atitudes em relação a isso. O contrato intermitente é muito favorável porque tem um movimento maior na sexta, sábado e domingo. Isso favorece muito o lojista. E tem outras ações, como o acordo no final do contrato, que muita gente necessita, inclusive, para o empregado. Às vezes, ele quer sair, tem que se desfazer dos seus direitos. A reforma trabalhista altera mais de 250 normas da consolidação das leis do trabalho. E para discutir os impactos da reforma trabalhista que entra em vigor amanhã, recebemos aqui no estúdio o advogado trabalhista Paulo Dias. Boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Dalva? Telespectadores? Muitas mudanças aí. A própria Justiça do Trabalho está se preparando para ver como vai lidar com isso, certo? É verdade, Dalva. Na verdade, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, ele fez uma convocação aos juízes e desembargadores e estão reunidos desde ontem, então, quinta e sexta-feira, se reuniram para debater a reforma trabalhista ponto a ponto e analisarem juntos, votarem juntos, inclusive, chamados enunciados, que são diretrizes para que os juízes, a forma com que os juízes vão encarar as decisões em relação à reforma trabalhista. Porque, em alguns momentos, eles acreditam que pode entrar em choque com o que diz a Constituição, até. Exatamente. O que acontece? Todas as leis infraconstitucionais, elas não podem contrariar a Constituição Federal. Inclusive, a reforma trabalhista, ela mexeu em mais de 200 pontos, são pontos importantes, são conquistas históricas. A reforma, ela foi construída de uma forma muito rápida, não houve os debates adequados, o tempo para que se pudesse se discutir as ideias, os prós e os contras. Então, como o processo legislativo ali foi muito rápido, cabe ao judiciário aplicar a lei de uma forma que minimize os prejuízos ao trabalhador. Seja uma fase de adaptação e se fala, inclusive, da possibilidade de uma nova lei vir a corrigir possíveis problemas dessa reforma. Não, Vator, imagina como é que pode ser feito isso. É quase impossível compreender uma lei que recém vai começar a vigorar a partir de amanhã, já tem uma outra lei sob forma de alguma medida provisória para corrigir aquilo que foi mal feito. Por isso, o judiciário todo preocupado se reuniu, inclusive, dentro dos próximos dias, já terão os resultados, as orientações em relação às decisões. Por que se diz que essa reforma enfraquece a justiça trabalhista? Por que ela enfraquece? Porque o trabalhador é a parte frágil da relação de emprego. Ele depende do seu emprego. Então, a população brasileira, formada por um grande universo de analfabetos e pessoas que não conseguem saber exatamente os seus direitos, que força terá o empregado para poder negociar direto com o patrão? Então, essa talvez seja a principal crítica. E a retirada do imposto sindical, ele tira a força dos sindicatos que têm a obrigação de proteger o trabalhador. Bom, a gente falou aí de uma das mudanças, são inúmeras mudanças. A gente vai ver algumas delas na reportagem da nossa parceira, a TV Univates. A reforma amplia o peso das negociações entre empresas e empregados. Com isso, permite que esses acordos se sobreponham a outras leis. Para essa professora da área do direito, as mudanças geram um cenário de insegurança. Isso não é bom, porque isso traz uma coisa que a gente chama de insegurança jurídica. As pessoas não sabem exatamente quais são as regras do jogo e como elas serão aplicadas. Isso é ruim para o empresário, que não sabe exatamente que regra seguir, se a regra que está na lei vai ser aplicada ou se ela contradiz a Constituição, por exemplo, e não será aplicada. Isso é ruim para os advogados, isso é ruim. Então, insegurança é algo que essa lei está trazendo e que vai precisar de um tempo até as coisas se sedimentarem e a gente poder ter uma certa certeza de algumas coisas, como elas serão aplicadas. As alterações mexem em pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira. Essa lei que entra em vigor agora dia 11, ela mudou muita coisa. Mudou mais de 200 dispositivos da CLT. Isso são muitos detalhes. E restringiu bastante uma série de direitos que já se tinha conquistado, historicamente conquistados. Entre as alterações, destaque para o trabalho intermitente. Agora, o empregador, se quiser, ele só chama o trabalhador quando ele precisa e só paga pelas horas trabalhadas. Então, isso pode gerar situações em que a pessoa vai ganhar, inclusive, menos do que um salário mínimo, dependendo do número de horas que ela for chamada naquele período. Isso é uma coisa que a gente nunca teve no nosso sistema. Outra alteração que, segundo a professora, pode causar maiores impactos é a prevalência do que é negociado sobre as leis. Então, a prevalência do negociado sobre o legislado é permitir que acordos e convenções coletivas de trabalho negociem situações menos benéficas aos trabalhadores do que o que está na legislação. Então, a partir disso, você já pode imaginar que abre-se um leque de situações que vão ser teoricamente permitidas, tá? Pela lei que entra em vigor. Bom, a gente volta aqui a conversar com o advogado trabalhista Paulo Dias para comentar um pouquinho dessas mudanças, então. Uma das principais mudanças é que o acordo trabalhista agora vai valer mais do que a própria legislação. Exatamente. Prós e contras dessa decisão? Prós e contras, Dalva. O problema do acordo coletivo é que, ao se retirar a força do sindicato, o acordo coletivo tem menos força. Então, a retirada do imposto sindical, ela vai fragilizar muito a representação dos trabalhadores que são feitas sob a forma de acordos e convenções coletivas. A gente tem também outras questões que estão gerando bastante debate, por exemplo, trabalho intermitente. O trabalho intermitente é aquele trabalho em que o empregado, ele se coloca à disposição do empregador quando ele o chamar, não de uma forma contínua, mas no período em que ele precisa. O empregador precisa da força de trabalho dele. Isso vai gerar, com certeza, uma precarização de direitos e, conforme foi a reportagem anterior que nós assistimos, a diminuição da renda dos trabalhadores. Férias agora podem ser fracionadas até em três períodos? Até três períodos. Isso é agradável. O fracionamento das férias, eu acredito que ele seja um avanço que a reforma trouxe. Porque, muitas vezes, para o empregado, para ele poder planejar suas férias com a família, às vezes, 30 dias corridos, para alguns são bons, para outros nem tanto. Já existia uma previsão de fracionamento em duas vezes, agora o fracionamento em três, ele agrada tanto a algumas empresas quanto a muitos empregadores também. O empregador também reclamava muito dos custos de ter um funcionário, né? Isso pode melhorar um pouco e, com isso, quem sabe, o nível de emprego também aumentar? Nós acreditamos que não, Dalva. Porque o que ocorre, assim, diminuir custos trabalhistas, fazendo com que o empregado ganhe menos, e isso vai precarizar a mão de obra, gerando funcionários cada vez menos qualificados, pessoas que têm poder aquisitivo menor e a economia circulando com menos dinheiro acaba prejudicando as próprias empresas. Aproveitar para trazer mais algumas informações dessas mudanças, então. Hora extra, pode ser que tenha mudanças aí, vai se transformar em banco de horas? É, o banco de horas já é um expediente utilizado por muitas categorias profissionais. O banco de horas, na verdade, quando ele é feito corretamente, ele não há prejuízo nenhum ao trabalhador. Desde que não se estimule que a empresa faça muitas e muitas horas extras. Porque a hora extra, ela acaba sobrecarregando a saúde do empregado, e debilitando a sua saúde e gerando acidentes de trabalho. Só para a gente encerrar, tem também uma questão polêmica envolvendo grávidas, mas que deve ser alterada. Grávidas podendo trabalhar em alguns ambientes insalubres. Esse dispositivo da lei é um absurdo, né, Adolfo? Realmente é um absurdo, é um retrocesso, e nós não compreendemos o porquê que os legisladores fizeram isso. Bom, ainda tem muita coisa que a gente vai discutir, muita polêmica pela frente. Em função de todas essas mudanças, esta sexta-feira foi dia nacional de mobilização das centrais sindicais contra a reforma trabalhista. Eu aproveito antes de chamar a SVT para agradecer a sua presença aqui no Panorama. Muito obrigado. Vamos ver então como é que foi esse dia de protestos. Em Gravataí, milhares de trabalhadores da General Motors cruzaram os braços para protestar contra as mudanças na lei. Representantes do Sindicato dos Metalúrgicos discursaram em frente à fábrica logo no início da manhã. Os manifestantes também bloquearam parcialmente a BR-290 na região metropolitana de Porto Alegre, causando congestionamento. À tarde, outro grupo realizou um ato em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região na capital. Servidores e trabalhadores se uniram em um abraço simbólico ao prédio da justiça, num gesto em defesa dos direitos trabalhistas. Eles também protestaram contra a reforma da Previdência em tramitação no Congresso. E no fim do dia, os trabalhadores se reuniram na Esquina Democrática de Porto Alegre para um grande ato unificado. Quem traz as informações é o repórter Carlos Vogt. Trabalhadores e manifestantes ligados a centrais sindicais protestam na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, contra as reformas da Previdência e Trabalhista, esta última que entra em vigor a partir de amanhã. A manifestação faz parte do Dia Nacional de Paralisação e Mobilização promovido pela CUT. O protesto também serve para a central coletar assinaturas do projeto de lei popular para anular a reforma trabalhista. São necessárias, no mínimo, 1 milhão e 300 mil assinaturas. Carlos Vogt, para o Panorama. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje, durante rápida passagem por Porto Alegre, que a política econômica do governo já dá resultados positivos, tendo como efeitos a queda na inflação e no desemprego. Na capital, Meirelles entrou em contato com o governador José Ivo Sartori e também falou em evento para empresários. O ministro da Fazenda apontou um cenário positivo para o Brasil, afirmando que a perspectiva de crescimento do PIB para 2018 possa ficar entre 2,5% e 3%. Destacou também que já foram criados 1 milhão de empregos e que o Rio Grande do Sul retomou o crescimento de forma mais intensa do que a média do país. O crescimento não é uniforme em todos os setores, falando agora, por exemplo, da indústria do Rio Grande do Sul. O crescimento não é uniforme em todos os setores, é que é normal no processo de recuperação, alguns setores crescendo mais do que outros, alguns ainda começando a sair da sua trajetória de contração, mas já dando sinais que vão voltar a crescer, a maioria já crescendo. Portanto, a trajetória de recuperação econômica do Estado mostra uma consistência com a recuperação nacional. De acordo com Meirelles, em 10 anos, a reforma trabalhista vai gerar 6 milhões de empregos. Afirmou ainda que a agenda de reformas é fundamental e que a alteração na Previdência é necessária para que o Brasil possa garantir o pagamento da aposentadoria. Em alguns anos, sem a reforma da Previdência, as despesas previdenciárias crescem dos atuais 50% do orçamento para 60%, 70% e vai subindo. Chega até 80% em vários anos. Então, isso é inadministrável. Então, todos olham isso e começam, de fato, a ficar claro, mostrando os números que não é possível continuar a situação atual. Sobre o controle da inflação, ressaltou. O Banco Central tem sinalizado que há espaço, inclusive, para cortes adicionais de juros. As projeções de inflação estão bastante favoráveis nesse sentido. Quer dizer, o mercado está prevendo aí uma inflação de cerca de 3% esse ano, que é um pouco acima da atual de 12 meses, que é ao redor de 2,5%. A 3% é o piso do intervalo de tolerância. Então, é uma inflação, de fato, um patamar baixo. E uma previsão para o ano que vem, um pouco abaixo do centro da meta também. Por fim, Meirelles falou sobre a possibilidade de ser candidato à presidência no próximo ano. Eu não tenho nenhuma decisão a esse respeito, no sentido que eu sou hoje, estou totalmente dedicado ao Ministério da Fazenda. É o trabalho de continuar a recuperação da economia brasileira, a criação de empregos e etc. Todos deverão tomar a decisão se se candidatarão a algum cargo eletivo ou não, seja deputado estadual, deputado federal, governador, senador ou presidente da República. Então, nesse momento, todos tomarão a decisão, inclusive eu. E a greve do magistério gaúcho continua. A decisão foi tomada nesta tarde, durante a Assembleia da Categoria na Capital. Depois de mais de dois meses paralisados, os professores rejeitaram a contraproposta do governo e agora tentam forçar uma nova negociação. Foi uma votação com folga. O greve está em seguida! Depois de uma Assembleia tumultuada e de nervos à flor da pele, 1.160 votos contra 578 garantiram a manutenção da greve por tempo indeterminado. Vamos comunicar ao governo da decisão e tentarmos marcar uma nova audiência para tentarmos ver se conseguimos avançar, porque a categoria precisa. Eu acho que quem acompanhou ouviu. A preocupação com o 13º é uma preocupação real, muito forte. E eu acho que o governo deve nos dar uma resposta. A paralisação já chega a 66 dias, a maior da categoria até hoje no Estado. O governo estava sinalizando que a greve já tinha acabado, que estava fraca, que não existia greve. E aqui nós provamos que não. A gente tem força e é a categoria como um todo que decide quando a greve acaba. Esta educadora comemora a manutenção da greve, mas sofre com a possibilidade do tão esperado 13º não chegar na conta. Esse parcelamento dos salários está nos massacrando muito. Eu não sou daqui, eu sou de Pelotas. E lá na minha cidade tem pessoas que não têm o gás, não tem como comprar o gás, alimento, não sabe se compra a comida, se paga as contas. Está muito difícil. Com a continuidade da greve, o sindicato deve organizar caravanas pelo interior do Estado para fortalecer o movimento. Um plano para a recuperação das aulas perdidas já foi apresentado ao governo. A Secretaria da Educação informou que recebeu a decisão do CPS com surpresa em função das negociações que aconteceram nesta semana com o comando de greve. Disse ainda que pretende intensificar o trabalho de transferência dos estudantes das escolas fechadas pela greve para outras que estão tendo aulas regularmente. A empresa que cuida das bocas de lobo na capital rompeu o contrato com a Prefeitura por falta de pagamento. Veja esta e outras notícias no resumo desta sexta-feira. A empresa MT Terceirização não vai mais limpar bocas de lobo e fazer concertos na rede pluvial de Porto Alegre. O motivo é a falta de pagamentos da Prefeitura, incluindo adicional de insalubridade aos trabalhadores que executam os serviços desde agosto. A Procuradoria Geral do município busca alternativas. O pregão aberto hoje para garantir o bloqueio de sinal de telefonia na penitenciária de Canoas não teve empresas interessadas. Agora, o governo estadual precisa avaliar a situação. O contrato para garantir que os presos não utilizem celulares duraria 12 meses, havendo possibilidade de prorrogação. O complexo penitenciário de Canoas seria o primeiro a contar com o equipamento no Estado. Apesar de um possível crescimento de 2% na área plantada, a safra 2017-2018 deve ter uma queda de até 6,2% na comparação com a colheita anterior. A estimativa é da Conab, que nos últimos dias de outubro pesquisou os principais polos agrícolas do país, incluindo o Rio Grande do Sul. A projeção aponta que soja e milho vão responder por 89% da produção nacional. Ainda hoje, veja a movimentação na Serra Gaúcha com o Natal Luz de Gramado. E depois do intervalo, as dicas para o último final de semana de provas do Enem. A gente já volta. Domingo é o último dia de provas do Enem e vem aí o bicho papão da gurizada, matemática, junto com ciências da natureza. As duas são consideradas as provas mais difíceis do exame. Por isso, é hora de fazer uma revisão e controlar a ansiedade. Primeira parte superada, agora, é controlar a ansiedade e encarar as 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza. Nesse caso, biotecnologicamente aqui, estamos transportando genes de interesse. Agora eu estou fazendo exercícios mais para treinar, porque o que tinha que ser, já deu, na última semana, é pensar no psicológico e levar o que der. Eu gosto bastante, assim, das questões do Enem de matemática, então estou me preparando no cursinho e acho que vai dar tudo certo. Para essas provas, mais difíceis para a maioria dos alunos, os professores destacam. Alguns pontos são muito comuns na prova. Então, entre eles, química orgânica, parte de funções orgânicas, revisar isso, dominar os grupos funcionais, que é uma coisa que com certeza vai estar na prova, certo? Outra coisa importante, já de falar em conteúdo, é trabalhar com a parte de eletroquímica, de pilha, que é conteúdo muito aplicado no dia a dia, muito contextualizado, que é a ideia do Enem. A ideia do Enem é contextualizar o conteúdo. Não o conteúdo pelo conteúdo, mas o conteúdo inserido numa realidade maior, né? Vai cair ecologia? Vai, né? Mas cai citologia, cai muitas questões de saúde, o que eu acho bem interessante, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, não conhecem o próprio corpo, né? Então, a biologia complementa um pouco isso e, às vezes, dá uma ferramenta importante para a sociedade. O Enem é uma prova super bem feita. Ela evoluiu muito, de 2009 até agora. Ela se tornou... O parecer dos nossos alunos agora foi uma prova mais conteudista, uma prova que pendeu mais para o conteúdo, mas, ainda assim, uma prova muito bem feita, uma prova muito qualificada. A rotina de Dora para enfrentar o Enem envolve planejamento e várias horas de estudo por dia. Precisa estar bem tranquilo, porque, senão, fica um turbilhão de coisa na cabeça e, daí, não consegue fazer nada, assim, na prova. Mas, como eu estava tranquila, eu acho que eu fui bem. Assim como Dora, todo estudante tem sua rotina e até algum ritual bem próprio. Eu faço uma oração antes da prova, assim. O equilíbrio psicológico, nesse momento, tem peso tão grande quanto as horas de estudo durante o ano. O diretor-geral desse curso preparatório dá algumas dicas. É focar, fazer questão por questão, analisar a questão, ler bem a questão, resolver a questão e, indo adiante, dando bastante prioridade para as fáceis, porque tu tem esse processo de crescimento da prova, não perdendo muito tempo nas difíceis, que é uma mania do aluno também, ele estaciona na questão difícil, não sai dela e, depois, falta tempo para fazer as fáceis. Então, a gente brinca que a prova do Enem é uma prova de pular, né? Tu começa a fazer, fluiu, ótimo. Não fluiu, pula. E, assim, tu vai indo. Por quê? Porque tu não pode perder tempo na difícil, porque isso vai te prejudicar no teu score final. Os portões dos locais que recebem o Enem nesse domingo abrem ao meio-dia e fecham à uma da tarde. As provas iniciais... Quase 5 milhões de estudantes continuam aí no páreo, estão fazendo a prova do Enem e encaram, então, a etapa final neste domingo. E, como a gente sabe, é muito importante controlar as emoções para ir bem no teste. Por isso, a gente convidou hoje a professora de psicologia da PUC, e também psicóloga Manuela Oliveira, para dar algumas dicas aqui no Panorama. Boa noite, Manuela. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, todo mundo diz para manter a calma, né? Mas como é que a gente consegue evitar, então, que a ansiedade atrapalhe o desempenho da prova? Bom, primeira coisa, acho que ajuda bastante o estudante lembrar de tudo que ele estudou. Não do conteúdo, né? Isso os professores de cursinho já lembram os alunos de fazer. Mas pensar que estudou, que se organizou, que teve um empenho aí para fazer essa prova. Isso, de alguma maneira, já vai ajudar a se dar conta de tudo que já realizou. Depois disso, para manter a calma, é preciso, sim, controlar e tentar lidar com essa tal dessa ansiedade, que é o que aparece ali na véspera, e vai ficando mais forte à medida que vai se aproximando das provas. Que tipo de problema essa ansiedade gera? Ela vai gerar vários, né? Ela, por exemplo, pode atrapalhar o sono, e o atrapalhar o sono não vai atrapalhar só o dormir à noite, vai atrapalhar o dia seguinte. Então, vai ser um aluno mais sonolento, com mais dificuldade de prestar atenção, com mais dificuldade de conectar os conteúdos, aqueles que ele já estudou, que ele já aprendeu, que ele já acertou em simulados, e talvez ali possa errar. A ansiedade também vai dificultar, conectar as diferentes informações. A prova do Enem é uma prova que exige isso, né? Exige integrar conteúdos, às vezes, de diferentes disciplinas, para conseguir responder a uma única questão. Quando a gente está muito ansioso, a gente presta atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, e é difícil ter foco. Essa dificuldade de focar vai dificultar essas conexões que são as que são necessárias, que precisam ser feitas. Vai acabar acontecendo outras conexões, que daí viram uma bola de neve, e é uma coisa perigosa. Pois é, e quando o aluno chega nessa situação, que tipo de estratégia pode ajudar? A gente sabe, por exemplo, que tem uma dica muito comum de focar no que sabe mais. Isso é uma boa pedida mesmo? Essa é uma boa pedida, né? Também evitar aquelas questões onde trancou. Tranquei nessa, não consigo, não estou entendendo, pula para a próxima. Lê a prova. Lê a prova vai ajudar também a buscar outros conteúdos que podem ajudar a responder aquela questão. E volta para ela no final. Abandonar, assim, na primeira tentativa, também não vale, né? É melhor poder pensar com mais calma para poder fazer isso. Se não está dando, a segunda não está dando, a terceira não está dando, dá para tentar fazer alguns exercícios de respiração e atenção, né? Tentar respirar, concentrar no momento, focar na ideia de que, bom, essa é uma prova que está tendo esse ano, que é importante. É importante até pela escolha que eu estou fazendo, que é uma escolha de futuro, mas ela vai acontecer ano que vem de novo, né? Então, também dá para tentar ir por essa ideia. Bom, tentar diminuir um pouco a pressão pode ajudar a diminuir um pouco também a ansiedade, que é o que vai travar na hora da prova. Tem muito também a pressão do tempo. Como é que, que dica a gente pode dar para quem quer controlar o tempo e ficar mais tranquilo, então? Bom, ter uma ideia de como é que a prova funciona, né? Então, quem pode já fazer simulados, já tem mais ou menos uma ideia de quantas questões, quanto tempo por questão. Isso também os professores de cursinho tendem a ajudar bastante, fazer os cálculos e informar os alunos. Poder gerir o meu tempo é uma coisa importante, né? Então, ver que eu estou demorando muito aqui e não está dando resultado, ir para uma próxima, né? Estudar a prova, vale a pena dar uma olhadinha nela antes de começar a responder todas as questões para eu ter uma ideia de onde é que vai ser mais difícil e onde é que eu consigo dominar melhor. E é uma fase de muitas incertezas também para o jovem, uma fase em que ele está decidindo, talvez, o que vai fazer no futuro aí a sua profissão, uma fase de escolha profissional. Exato. E essa escolha, com muita frequência, é levada como uma escolha que vai ser para a vida inteira, que também é uma falácia, se a gente for parar para pensar, né? Tem vários profissionais de mercado e vários estudiosos dizendo por aí que a gente vai ter até cinco profissões diferentes ao longo da vida. Então, provavelmente, essa do Enem não vai ser a única e não vai ser a última. Então, isso também ajuda, né? Eu conseguir pensar que, bom, é uma etapa, é uma fase. Tanto o Enem quanto essa escolha são fases e que eu vou ter várias outras depois, pode me ajudar a diminuir a pressão que eu coloco sobre mim mesma, tanto com a escolha quanto com a prova. Não está decidindo a vida inteira aí, né? Não, não está. Não está. E para qualquer uma das duas, se conhecer bem ajuda muito. Eu me conhecer bem ajuda a fazer uma boa prova e eu me conhecer bem é fundamental para eu fazer uma boa escolha profissional. Então, esse exercício de reparar como é que eu me saio no simulado, reparar quais são as atividades que eu gosto de maneira geral na minha vida, vão me ajudar a saber um pouco mais que recursos que eu tenho para lidar com essas duas situações. E essas duas situações vão ficar muito mais fáceis dessa forma. Tá certo. Fica aí então o recado da Manuela, psicóloga que participou do Panorama hoje. Muito obrigada pela presença e pelas dicas. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, a gente segue falando de Enem para trazer uma curiosidade agora. Tem um estudante lá de Erechim, na região norte, que chamou a atenção durante a prova no último domingo porque vestia uma camiseta escrito Eu curto libras. E você? Até aí tudo bem, né? Se não fosse a coincidência com o tema da redação. Veja na reportagem da TV Bom Dia. Todo ano, estudantes de vários locais do país tentam chutar o tema da produção escrita. E quase sempre erram. Lívia Gomes, de 17 anos, moradora de Erechim, escolheu uma camiseta em que se lê Eu curto libras para fazer a prova. Onde o tema da redação deste ano foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Eu vi que a menina do lado me olhava e sorria. E aí eu fui ver, eu demorei meio ano só para achar o tema da redação. Aí quando eu achei, eu vi que era surdo. Eu queria muito dar risada. Eu queria falar com alguém, tipo, Ai, não acredito que foi um incidente. Eu consegui passar bastante dos problemas que eu sabia que os surdos sofrem e tal nas escolas. E quais seriam as didáticas apropriadas para os professores trabalharem com eles. Ao sair do local da prova, enquanto esperava pela mãe, Lívia postou uma foto em seu perfil no Twitter com a frase Eu vou logo com a camisa do tema da redação. O tweet já conta com mais de 4 mil retweets e mais de 19 mil likes. Lívia, que está em seu segundo ano do ensino médio e deseja cursar medicina, também fala sobre o porquê optou pela escolha da camiseta. Eu tenho duas, né? Eu tenho uma preta e uma branca. Aí, no dia, não passou pela minha cabeça usar outra camiseta. Sei lá, eu queria usar essa mesmo, sabe? Acho que, no meu inconsciente, eu pensava que ia ter um monte, uma galera jovem e tal lá. E que isso iria, a camiseta iria chamar a atenção da visibilidade, né? Ela também nos contou que nenhum momento passou pela sua cabeça que o tema poderia ser esse. Eu achava que ia ser algo relacionado à homofobia ou fake news, que estavam falando bastante, que podia ser algo assim. Sendo sorte ou não, ela decidiu tentar adivinhar o tema da redação do ano que vem. Ai, não sei ainda. Eu tenho que analisar o ano que vem. Tem que ver horóscopos. Acho que é a precariedade do sistema carcerário no Brasil. Tá aí o palpite. Bom, e os servidores do Estado, com rendimento líquido de até 6.500 reais, terão o salário de outubro depositado ainda esta noite. Com isso, o governo integraliza o pagamento de 91% do funcionalismo. Pela manhã, foram depositados os salários de quem ganha até 4 mil reais. A Secretaria da Fazenda pretende concluir o pagamento da folha de outubro até a próxima terça-feira. Confira agora outras notícias do dia neste resumo que destaca a programação cultural. Fotografias em homenagem aos trabalhadores. Está em cartaz no Memorial do Rio Grande do Sul a mostra Homens e Máquinas, do fotógrafo Eurico Salles, considerado um poeta das imagens. A exposição reúne 22 registros que mostram a relação do homem com suas ferramentas de trabalho. A visitação fica aberta até o dia 19 de novembro. Também no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, o projeto Africanidades realiza uma mostra pedagógica para incentivar o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. A mostra reúne trabalhos de profissionais em educação que ajudam a enfrentar o racismo estrutural. O projeto Africanidades também promove um ciclo de atividades pedagógicas afro-riograndenses. A programação vai até o dia 1º de dezembro. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o fim de semana aqui no Estado. E as atrações do Natal Luz de Gramada, daqui a pouco. Fim de semana chegando e como será que fica o tempo? É o que a gente vai ver agora aqui no mapa. A frente fria que provocou chuva esta semana finalmente se afasta e o sábado vai ter predomínio de sol em todo o Estado. Somente aqui na faixa leste, a nebulosidade deve ser um pouco maior e também deve ventar bastante, mas não chove. E faz friozinho logo cedo. Não vem gramado, por exemplo, na serra. As temperaturas ficam na casa dos 10 graus ao amanhecer. Já lá no litoral, os termômetros sobem um pouco mais, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E na capital, a máxima chega aos 27. No domingo, as temperaturas ficam estáveis e o tempo segue firme na maior parte do Estado, com possibilidade de pancados de chuva passageiras apenas no litoral sul. O município de São Gabriel, com pouco mais de 80 mil habitantes, ele fica lá, 60 mil habitantes, ele fica lá na região da campanha. E o prefeito atual, que é o Rossano Gonçalves, já esteve no cargo em outras três oportunidades. Agora está fazendo algumas mudanças para se adaptar à crise financeira. E é isso que a gente confere no quadro Fala Município. O Fala Município conversa agora com o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves, do PDT. Prefeito, como está a situação do município? Houve queda na arrecadação em função da crise? Com certeza e seguramente não é diferente dos demais municípios gaúchos e brasileiros. Por conta também de ser a fase mais difícil, eu que já tive a oportunidade de ser prefeito de São Gabriel outras três vezes, sentir, pude fazer esse comparativo. Não só no endividamento, como desestruturação. E uma herança de valores não recebidos das duas esferas, governo estadual e federal. Temos que trabalhar com muita dedicação, reduzindo custos. Lá em São Gabriel mesmo, reduzimos quatro das 16 secretarias, 30% dos CCs, o que vai nos possibilitar, nesse ano, uma economia na ordem de 3 milhões de reais. As medidas duras, mais amargas, têm que ser tomadas neste primeiro momento, além de que fazer uma grande ginástica no sentido de modificar o perfil da dívida. Os municípios estão extremamente endividados, seja dívida com fornecedores, dívidas com a RGASUL, dívidas com precatórios, coisas antigas de outro governo, dívidas com seus institutos de previdência. Agora, sem sombra de dúvidas, o que nos deixa extremamente preocupados, mesmo que a gente faça o dever de casa, revise planta de valores, faça o recadastramento imobiliário, que também em São Gabriel estamos fazendo, a verdade é que nós temos ações compartilhadas com o governo do Estado e com o governo federal, principalmente na área de saúde e educação. E é o que mais tem pesado no nosso problema. Porque o cidadão não quer saber se é uma parceria, se são programas partilhados. Ele cobra do prefeito, cobra do secretário de saúde, cobra do secretário de educação. Portanto, essa é a grande luta nossa, da ANFRO, da FAMURS, na busca de que o governo bote em dia esses pagamentos daquilo que já foi pago pelo município. O que está faltando pagar? Quais são os repassos que não chegaram para o município de São Gabriel? Existe um estoque, por exemplo, nós lá temos para receber da Secretaria de Saúde um valor aí da ordem de um milhão e meio de reais do ano passado. E já se acumula seguramente em torno de mais 800 mil reais deste ano. Para o município que tem uma receita de 130 milhões de reais, dos quais 15% são destinados à saúde, isso é um valor significativo, representa mais de 10% do que estamos investindo em saúde. Investimentos previstos, o senhor está conseguindo financiamentos? Com certeza. Com o alongamento, a modificação do perfil da dívida, nós conseguimos readquirir a nossa capacidade de financiamento. E já estamos com os dois projetos. Um tramitando no Badesu com o projeto de pavimentação de vias urbanas, na ordem de 5 milhões de reais, que é o limite que nós podemos chegar. E também no programa Mais Cidades, onde nós pretendemos acessar em valores da ordem de 10 a 12 milhões de reais. Graças a esse saneamento que fizemos no início da administração. Certo, este foi o prefeito da cidade de São Gabriel, Rossano Gonçalves, do PDT, que conversou com o Fala Município. E da campanha nós vamos para a Serra, porque está começando uma das maiores festas de Natal do mundo. Sim, você adivinhou, a gente está falando do Natal Luz de Gramado, que todos os anos atrai uma multidão de turistas lá para a Serra Gaúcha. E o repórter Newton Schiller está em Gramado, nos traz mais informações agora sobre essa grande festa. Boa noite, Newton. Já está tudo pronto por aí? Tudo pronto, Dalva. Boa noite. Em duas semanas de Natal, mais de 200 mil pessoas visitaram Gramado. O evento teve início no dia 26 de outubro e segue até 14 de janeiro. A expectativa é de que mais de 2 milhões e meio de turistas assistam aos espetáculos. Quem está aqui ao meu lado é o presidente da Gramado Tour, Edson Nespolo. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Qual é a expectativa para o Natal Luz este ano? Olha, muito positiva. Nós, antes de ter começado o Natal Luz, por nossos espetáculos pagos, nós já tínhamos vendido mais de 100 mil ingressos. Então, o que demonstra a força do Natal Luz. E, graças a Deus, hoje à noite nós temos o Natal pelo mundo, já não tem mais ingresso. Amanhã à noite o reencontro de Natal não tem mais ingresso. A cidade está muito lotada. Então, uma coisa muito bacana, um astral muito bom no momento de crise que o Brasil atravessa e o Natal Luz sendo um sucesso como está sendo. Tem algum dia que ainda tem regresso para o pessoal assistir? Não, tem. Normalmente, segundas-feiras, terças-feiras, aí tem. Mas, quando começa a chegar final da semana, semana que vem que tem feriado, os dias principais já estão com uma venda super alta também. E os valores e compra como? É, nós temos, todas as noites tem um espetáculo às 21 e 30, né? Uma noite é no lago, que é o reencontro de Natal, outra noite tem o desfile, outra noite tem o Natal pelo mundo, que é mais infantil. E eles vão se alternando nos dias. Esses espetáculos são pagos aí na faixa de 140 reais. E nós temos muitos espetáculos gratuitos. Aqui na Rua Coberta, durante o final da tarde em diante, tem sempre shows gratuitos. Agora nós vamos ter o Ascendimento, que é um espetáculo lindo, gratuito. A Vila do Natal tem apresentações gratuitas também. Então, é um mix. As pessoas podem aproveitar com pouco dinheiro ou tendo recursos para participar do nosso espetáculo. No site oficial do evento tem todas as informações. No site oficial, Gramado Tour ou Natal Luz, tu encontra todas as informações e pode adquirir o seu ingresso por lá mesmo. Muito obrigado pela sua participação. E quem também está aqui ao meu lado é o Edson Erdmann. Ele é diretor artístico do Natal Luz e vai nos dizer agora qual é a temática deste ano aí, que está bombando aqui em Gramado. O Natal Luz sempre é muito saboroso. Tem uma maneira da gente tocar o coração das famílias. Então, a gente está fazendo uma história dos sentimentos, os sentimentos de Natal. O amor, a surpresa, a alegria, a esperança. Isso tudo está envolto em todos os shows, de toda a cidade está preparada. Os personagens trabalham assim. E assim vai indo a maneira de a gente cantar em Gramado. Agora, a temática aí. Quem é que vai nos contar sobre ela? Sabe que esses aqui são os senhores do tempo, né? Eles contam as coisas aqui. Sim, mas é claro. Estamos aqui defendendo todos os sentimentos, como o sentimento da fé, que é encantador, não é mesmo? Estamos aqui para falar de amor, esse sentimento que une todas as famílias no final do ano para celebrar o Natal. Ah, e a surpresa, que é sempre a mais animada. E juntando todos os sentimentos, o que será que vem? O que será que acontece? Ainda tem a alegria, que é toda colorida. E não podemos esquecer da esperança toda verdinha. É muito incrível. Fantástico. Me diz uma coisa. É uma surpresa isso aqui, né? Tudo pode, né? Tudo acontece. Porque isso aqui não era esperado, na verdade. Mas me conta aqui, qual tem sido a reação das pessoas em duas semanas de espetáculo? Exatamente essa, Tua. A gente acaba se envolvendo, achando graça, entendendo o espírito e entrando nessa brincadeira, entrando nessa história. É o que acontece aqui em Gramado. A gente se permite voltar a ser criança, acreditar nas coisas que a gente nunca mais acreditou. E isso mexe com a nossa vida. A gente volta para a nossa cidade super feliz, de uma maneira de ter experimentado algo que estava fora do cotidiano. Agora, tem espetáculos, na verdade, que são gratuitos, né? Quais são eles e onde acontece? Tem muitos espetáculos gratuitos aqui na Rua Coberta, tem muitos espetáculos gratuitos na Vila de Natal. Tem um que acontece daqui a pouco, né? E tem um daqui a pouquinho com estas personagens aqui, que são os senhores do tempo. Eles vão tentar acender a cidade. Daqui a pouquinho. E eles vão precisar usar os sentimentos do público. Então, se o público não participa, a cidade não liga. Se a cidade não liga, não chega o Papai Noel. E se não chega o Papai Noel, não neva. Acontece tudo isso numa só noite, num só lugar. Agora, tem os espetáculos que são pagos. Esses, na verdade, são num lugar mais reservado também. São grandes públicos, os grandes espetáculos são o Reencontro de Natal, que é uma história de família. Aquele drama que todos nós queremos nos reunir no Natal. Os pais ficam... Os filhos são mais velhos, vão viajar, vão estudar em tudo que é lugar e nunca conseguem voltar para o Natal. O drama de juntar a família no Natal é um dos temas do espetáculo Reencontro de Natal. Natal pelo mundo é a cultura de todos os natais, um espetáculo infantil e juvenil espetacular. E o desfile de Natal, além do acendimento, é coordenado por essa turma maluca que faz todas as cores e 500 pessoas da comunidade desfilam com 42 carros e alegorias. É um espetáculo, é um show grande de uma hora de duração em todos eles e encantador. Vale a pena ver. Agora, uma coisa que está me surpreendendo muito aqui é a quantidade de pessoas. É uma coisa impressionante. Tudo bem que hoje é sexta-feira, mas ontem, quinta-feira também, isso aqui estava repleto de gente. Tem sido assim todos os dias? Esse espetáculo do acendimento das luzes que acontece daqui a pouco reúne 8 mil pessoas por noite. E quando chegar em dezembro, meu amigo, a coisa vai lá embaixo, até lá embaixo. São 2 milhões e meio, o Edson pode me ajudar nisso, são 2 milhões e meio de pessoas numa cidade de 35 mil habitantes. Isso é um sucesso. É o maior Natal do mundo. O Papai Noel trabalha aqui, meu amigo, aqui não tem volga. Edson, muito obrigado pela tua participação, obrigada ao grupo. E antes de chamar a Dalva, a gente vai conferir agora como é que anda a situação do emprego no setor turístico na Serra Gaúcha. Se a crise econômica está batendo as portas de muitos segmentos de mercado, o mesmo não pode ser dito do setor de turismo. No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, a chamada indústria sem chaminé trabalha a todo vapor. Dados da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado revelam que, neste ano, o município de Gramado liderou o ranking de contratações nos meses de inverno. Segundo a secretária de turismo de município, no mês passado, 1.500 pessoas foram contratadas para trabalhar nos eventos do Natal Luz. Mais da metade é de Gramado, e o restante de cidades da região. Os eventos são um dos pilares da estrutura turística de Gramado. Então, nós temos os eventos, nós temos os congressos e feiras, as reuniões de associações que acontecem aqui, que são mais de 300 por ano, e temos também o turismo de vazio, que não é ligado necessariamente a um evento. No entanto, o calendário dos eventos do município, ele abarca praticamente todo ano. Esta rede de hotéis inaugurou este ano duas novas unidades, uma em Gramado, outra em Canela. Foram mais 257 leitos e 150 novos postos de trabalho. A gente sempre fica com foco, com o pé no chão também, não adianta crescer, crescer sempre, mas não ter essa segurança no crescimento, porque na crise não tem como você crescer na louca, você tem que ter um planejamento, crescer com o pé no chão, sempre. A camareira Ana Maria Schirmer é uma das novas funcionárias do hotel. Ela mora no município de Três Coroas, decidiu viajar todos os dias, 70 quilômetros, ida e volta, porque não conseguia emprego na cidade dela. Aumentar a renda familiar, porque lá na minha cidade não tem serviço, tem, mas a gente não estava conseguindo, então vem muita gente de lá para cá trabalhar. Assim a gente passeia todo dia, como se fosse um passeio para mim. E assim nós encerramos o panorama desta sexta-feira. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute as ações e desafios do parlamento metropolitano. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda. e até segunda. e até segunda.